Administrador município Enaro Albertino de Araújo atuou preocupação população Nianne ao fim de encontro o deputado Cira Comissão F. Nebetrata Assunto Saúde, Social, Noigualidade e Gênero e Administração Município Semana Nen. Mas que no Nenia parte mostrou orgulho, tamo a governo e a iniciativa o titulo População e Rússi Subsídio Umacain ato sustenta Mouros Povunian durante o surto Covid-19. O oitavo governo deve agora manter o Nen, como membro-governo do Sirenebê em Maranacata que toma de posse tan onanê, barata tan onanê, bela colhia necessidade do povo união, colhia desenvolvimento do Nen Bê dia que vai ter no povo, lhe liu, o Sirenebê, o Sirenebê, o Sirenebê se aprova o Conselho Ministro, se aprova o Parlamento Nacional, se aprovação do Presidente da República, não é bela resposta para o plano Sirenebê, o Sirenebê, o Sirenebê. Ia Sorincelo, deputada da Comissão Efe, Helena Martinsatete, Comissão Efe, se retutam para o governo competente, ato bela toma atenção para preocupações na que o município Ainaro enfrenta, inclui e o hospital referal na UBCE. Nah, nós einmalendo a UBCE canaliza para o governo, para o governo, Carol falsa, tiveram a possibilidade da companhia serrana. À não é, naquilo que nós precisamos frequentar o setorinha saidaran, não é apontado, a senhora lamenta, a mita deputada de Sirenebê, se referal ou diante vai ao igualar Is else Bodes, se referal ou diante vai ao comunicão a desa propr 例えば Sirenebê, o Sirenebê, se freal ou a desa propr isopor, Além de, Comissão F e Equipe da Moçalo Fiscalização, para o Centro de Saúde e Posto Administrativo CASA. E a fiscalização da Comissão F e Moçalo Encontro de Retorcer, a nesse Ministério Solidariede Social, ponto focal zênero, o representante veterano município em Naro, onde apresenta dificuldade no problema que a Navecira enfrenta durante a NEM. Inclui a recomendação Sira, ato do Parlamento Nacional, beletou a atenção, banheira discute orçamentos do Estado. Fátima Pereira, Elo Gaio, Díamã.